É muita gente com um sorriso escancarado, curtindo essa vantagem de Franca de Brasília desde o início. Franca teve uma vantagem no começo do jogo, quando fez 3 a 2. E só, depois foi só Brasília comandando. Vamos escutar o Hélio. A gente escutou o técnico Hélio Rubens conversando. E no banco de reservas da equipe de Brasília, a gente tem as informações com André Barroso. Rob, o Vidal falou principalmente com o Nezinho. Falou, faltam 2 minutos e eles vão vir para cima e é hora de controlar o jogo. Muito bem, informação do André Barroso, vira belo. É, hora de valorizar a poste de bola, chamar a falta para cobrar o lance livre. E a torcida faz o seu papel, grita Brasília, Brasília. Brasília de bola para o Arthur. Vai valorizando, tem 8 segundos para passar para a quadra de ataque. Nezinho já no campo de ataque. Ele canta a jogada marcada pelo Alinho. 1 minuto e 50 para o final do jogo. 10 pontos de frente para Brasília. Arthur fez o passe para o Nezinho. Ele infiltra. O passe saiu mascado. A bola volta para o Guilherme. Ele ameaçou o arremesso. Escapou da marcação. Usou a tabela. A bola chorou e caiu. 2 pontos a mais para Brasília. Volta a ter 12 de frente. Belinho fez o passe para o Drude. Volta vai bater lá comigo. 1 minuto e 7 segundos para o final do jogo. Franca vai vencendo esse último quarto por 23 a 20. A Brasília construiu uma vantagem. Olha a cortesca do torcedor aqui na gelândia. Olha que espetáculo. Até o novo Guará está ali. Está tirando uma corte da equipe de Brasília. É o torcedor do Distrito Federal. Muito próximo de curtir o bicampeonato do Brasília. 1 minuto e 7 segundos para o final do jogo. Levinho vai para mais um lance livre. É líquido de tempo. Converse o lance livre. Nós vamos então ao sentido de tempo do técnico Helio Rubens. 73 para Brasília. 71 para Franca. São 12 pontos de frente. Faltando 1 minuto e 7 segundos. Bateando aqui pelo ginásio Nilson Nelson. Completamente lotado. Como é bonito ver o basquete recebendo esse público imenso. Vamos escutar o Helio. Faltando. 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 E aí que vai cair? Faltando. Olha a festa do torcedor aqui em Brasília. Um minuto e sete segundos, o final da partida. A equipe muito próxima do bicampeonato. Guilherme chamou a torcida agora. Pediu para a torcida gritar ainda mais, se é possível, para incentivar ainda mais. Que espetáculo vai fazendo o torcedor aqui no Nilson Nelson. Que espetáculo fez o torcedor francando no Pedrocão também. Tem um arremesso de três para a Franca, bola de três pontos para a Franca. Um minuto e quatro para o final do jogo. A vantagem cai para nove pontos. Alex, movimento a jogada com o Nezinho. Ele tenta escapar, fez o passo para o Arthur. Usou a bandeja para dois pontos, a bola não caiu. A posse de bola volta para a equipe de Franca. Estava livre, livre o Arthur na bandeja para tentar dois pontos, mas não conseguiu. Faltando 55 segundos. Franca escapa, ainda sonha. A vantagem é de nove pontos. Melinho, fez o passo para o Benito. Melinho em cima na marcação, vai para o arremesso de três. A bola bateu no ar, o rebote dentro do garrafão é do Guilherme. Tem falta do Rogério. Guilherme vibra. Vai para dois, antes dos livros. A equipe de Brasília. 73x64. A vantagem é de nove pontos. Pode subir novamente para 11. Torcedor grita, bicampeão. A cada festa, a cada ponto, o torcedor enroquece aqui no Nilson Nelson. Nesses quatro jogos da série decisiva do Novo Basquete Brasil, nós tivemos 47 mil torcedores presentes. Uma média de 12 mil torcedores por partido. Foram 36 mil torcedores no Nilson Nelson. Quase 12 mil torcedores em Franca nos dois jogos. Que bonito foi ver o torcedor abraçando o basquetebol novamente. Aparecendo e fazendo um espetáculo à parte. Tanto o torcedor francando no seu paldeirão, no pedrocão. Quanto o torcedor de Brasília aqui no Nilson Nelson. Vamos escutar o técnico do Rubens. O técnico do Rubens. Torcedor na expectativa, ansioso. 43 segundos e 5 décimos para o final. A equipe de Brasília também batendo o papo. Para esses segundos finais, 45 segundos e meio. E o André escutou. Fala para a gente, André. Ele continua pedindo para o time controlar o jogo e tomar cuidado com as faltas. Se possível, sem fazer falta. Porque o time agora não precisa de falta. Muito bem. 43 segundos e 5 décimos. A reposição de bola é da equipe de Franca. Elinho fez o passe. Tem falta. Falta cometida pelo Alex na infiltração ali do Benite. A equipe de Brasília tenta parar o jogo o máximo possível agora. É, ainda podia cometer uma falta, né? Só agora que chega a sua quarta falta coletiva nesse último quarto de partida. Agora sim, colocou a bola em jogo. Tem presta, Benite. Tentou a infiltração. Usou na tabela. Agora não caiu. Nezinho briga por ela. Cipriano fez o passe pro Arthur. Ele segura. Prende um pouco. Trabalha de novo atrás com o Nezinho. A torcida vai à loucura. O time do Brasília passa a bola de um lado pro outro. Tenta gastar tempo. Tem falta do Márcio em cima do Alex. Faltando 23 segundos e 4 décimos. Está fora do jogo Márcio. E a quinta falta. Rob, pois não. O pessoal da Liga Nacional de Basquete acaba de informar aqui que o MVP da temporada é Guilherme Giovanoni, viu? Os jogadores de Brasília já comemoram. Como nesse passo do Rossi com o Lucas. A torcida também. Guilherme Giovanoni, portanto, eleita o MVP. O torcedor de pé. A festa da torcida aqui esperando os lances livres do Alex. Faltando 23 segundos e 4 décimos. Primeiro lance livre não cai. Alex se concentra pra mais um arremesso. Abre 12 pontos de vantagem a equipe do Brasília. A 20 segundos do bicampeonato nacional. Do bicampeonato do novo basquete Brasil. Elinho, pro Drude. Tenta o arremesso. Tem falta na marcação, na jogada do Drude. Mesa número 10. Alex comete a falta. Faltando 15 segundos e um décimo. Esse lance. Não conseguiu escapar ali da finta do Elinho. Acabou trombando com o Drude que vai pra linha de lance livre. Drude converte mais um pontinho pra equipe francana. 76 a 65. Banco de Brasília comemora. Tá enrolado na bandeira do Distrito Federal. Você vê o Rossi. Jogadores em pé. Enquanto o Drude vai cobrar do lance livre. Segundo lance livre também é certeiro. A festa é completa no Nilson Nelson. Mais uma falta da equipe de Franca. São mais lances livres pra equipe de Brasília cobrar. Jogadores de Franca vão se encaminhando aqui pra cobrança de Brasília. Vão se encaminhando pra cobrança de lance livre. O Vidal continua pedindo à torcida. Pra ter um pouco mais de calma, né? O Leiser voltou a aparecer. Estouraram ali um rojão. Não precisa de nada disso, né? Brasília tem que ter o título merecidamente. Jogando um belo Vasco de Brasília. Cipriano vai pra mais um arremesso. Mais um pontinho pra equipe de Brasília. Vamos chegando no final do jogo. Dez segundos pro final da partida. Na bandeja, Benite. Converte mais dois pontos pra equipe de Franca. Bezinho segura. Faltando quatro. A torcida canta. Vamos escutar. Brasília é vice-feira do novo Vasco de Brasil. A festa dos jogadores de Brasília enquadra. A torcida enlouquecida aqui no ginásio Nilson Nelson. Uma comemoração lindíssima. Brasília conquista o bicampeonato do novo Basquete Brasil. Vence a guerrida, a equipe de Franca, que fez o possível para evitar a derrota e forçar o jogo número cinco do Pedro Cão, mas não conseguiu. 77 para Brasília, 68 para Franca. E a torcida grita bicampeão. Guilherme tá chorando aqui. Nézinho emocionadíssimo, Nézinho. Guilherme Giovanoni também. Os jogadores no centro da quadra, prontos para receberem as medalhas, os troféus e toda a homenagem. A festa do título do Brasília, você curtindo ao vivo aqui no Sport TV. Guilherme Giovanoni também.